Bom dia família! E aí galera! Estamos aqui dando grau no nosso viveiro hoje, nesta manhã maravilhosa. Eu quero mostrar para vocês aqui dois exemplares de rosa do deserto, a qual não pode passar a desperceber. Esse tipo aqui de varia gata. Sérgio, o que é varia gata? Varia gata são essas folhas aqui, que nascem assim, desta maneira. Essas são chamadas varia gata, são muito raras, inclusive nascem de várias qualidades. Olha essa daqui, nasceu tudo aqui, tipo um pedinho de água que cai sobre ela. Essas aqui são nossas varia gata. Outra coisa, você não pode deixar varia gata há muito tempo na sombra, porque se você cultivar ali embaixo, com pouco sol, as varia gata começam a ficar com a folha verde e começa a acabar esse varia gata, sai bem alvinho. E temos esse tipo aqui, esse exemplar aqui de varia gata, que eu acho top de linha, muito lindo. Eu tenho vendido muito, inclusive esse aqui é o último. Só tem esse daqui e esse exemplar aqui é meu, que eu estou cultivando, certo? O resto já foi tudo vendido, muita gente comprou. Olha como ela é linda, olha. Olha como ela é verde e amarela, certo? Essa aqui eu acho muito linda, certo? Inclusive ela estava com caldex verde. Muxo, eu cultivei, está bonita ela de novo. E eu vou aproveitar ela aqui, que eu quero fazer um enxerto nela em outra, para se transformar em varia gata, uma grande, para a gente cultivar ela aqui no vivero. Eu achei muito lindo. É isso aí galera, varia gata, são rosas do deserto, dessa maneira. Se você não conhecia, se você tem uma aí na sua casa, elas são raras, são muito boas de vendas. Então, é isso aí. Se você tem, curte, compartilhe, disse assim, eu tenho. Tá bom galera? E eu creio que Deus tem te abençoado e vai te abençoar muito mais. Que Deus te abençoe galera. Tchau, tchau. Em nome de Jesus. Tchau.